João, eu sei que é de grande preocupação sua, e várias vezes você me comentou comigo, é a questão das ambulâncias para chegar nos locais de acidente, a demora de ambulância. E, de coração, espero que você possa, juntamente com o secretário de transporte, fazer um cronograma, uma coisa bacana, para que a gente tenha os motoristas à disposição, que às vezes não é tão culpa deles, que também não tem lugar para eles ficarem de plantão. Mas olhar isso com mais carinho, para que a gente não passe coisas que a gente está vendo aí passar no dia a dia, a pessoa fica, chega até a ficar até uma hora na espera de ambulância. E temos que rever também o contrato com o hospital para sempre ter, que parece que um dia desse não tinha uma enfermeira para acompanhar o motorista. Então a gente tem que cobrar do hospital, que tendo ou não tendo acidente, a prefeitura paga o convívio. Então a gente tem que cobrar, se presta serviço, tudo bem, mas se não presta, a gente tem que cobrar e saber o porquê. Concordo que tinha várias pessoas afastadas lá, mas para que isso não possa acontecer mais. Ah? Ah?